Bom dia, iremos iniciar a apresentação sobre a elipse. Deixa eu aumentar aqui a tela. Elipse é um conjunto de espontos P, X e Y do plano, tais que a soma da distância de P a dois pontos fixos, F1 e F2, é constante. Os elementos principais são F1 e F2, são os focos. O C é o centro da elipse, 2C é a distância focal, 2A é a medida do eixo maior, 2B é a medida do eixo menor. Sua excentricidade é C dividido por A. Há uma relação entre os valores A, B e C e o famoso perama de Pitágoras, A² mais B² mais C². Recuação reduzida de uma elipse. Concentro na origem do sistema de coordenadas e focos no eixo Y é a seguinte. X² dividido por A² mais Y² dividido por B² é igual a 1. Equação do eixo Y segue a mesma fórmula. Entretanto, o numerador muda de lugar. Em vez de ser X², inicia a ser sendo Y² dividido por A² mais X² dividido por B² é igual a 1. Se os focos estiverem no eixo Y, então o parâmetro A fica relacionado à variável Y. Como eu acabei de falar aqui na fórmula. Equação com o eixo de fora da oreja. Se o centro da elipse for o ponto C e o seu eixo maior for paralelo ao eixo X, então sua equação será essa daqui. Estão vendo aqui na tela. Se o eixo maior for paralelo ao eixo Y, então sua condição é a mesma anterior. Só muda o denominador. Agora vamos subir para o autão gráfico e representar o esfoque da elipse no GeoGebra. Vou aqui mudar de tela para o GeoGebra. Agora vou marcar aqui o meu ponto A. Aqui vou botar 1, no máximo 100, no recrimento 1. No ponto B eu quero que seja 1. No máximo vou botar 99, porque eu quero que o A seja maior. Ok. Vou usar aqui a fórmula da elipse. E vou usar essa daqui, essa fórmula daqui. X ao quadrado, opa. X ao quadrado, dividido por A ao quadrado, somo mais Y ao quadrado, dividido por B ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Para o teu e o meu, quer dizer, aqui vocês estão vendo a circunferência, porque o ponto A e o ponto B estão na mesma distância. Vou botar o meu ponto A aqui, assim, vai ser 5 e o meu ponto B vai ser 4. Pronto. Agora está uma elipse. O que tem aqui é uma forma de um ovo. Eu vou descobrir o meu foco. Meu foco será C é igual a SQRT, que eu quero que seja a raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Agora eu bora, C, opa, C. Meu F1, que eu quero descobrir o foco, é igual a C0. E o meu F2 é igual a menos C0. Agora eu vou ter aqui o meu F1 e o meu F2. Para descobrir sua eletricidade, será A dividido por, peraça um minuto. Desculpe, eu errei aqui. A eletricidade é C dividido por A. Isso é, não, C dividido por A. Tem alguma coisa errada aqui, peraça um minuto, deixa eu apagar aqui. Agora vai, pronto. E é igual C dividido por A. Pronto, agora foi. Desculpe. Eu vou marcar como segmento. Vou botar a distância aqui, D, igual F mais G. Pronto. Aqui, agora você vai ver uma coisa. Aqui é F, aqui é G. E dependendo de onde ele esteja, essa distância aqui, sempre será a mesma. Deixa eu abaixar aqui. Cadê minha distância? Acho que a distância saiu, não foi? Foi, peraça aqui de novo. D de distância é igual a F mais G. Pronto, aqui. Tá vendo? Independente de onde ele esteja, minha distância continua assim, sempre será a 10. O ponto muda de lugar, mas a distância será sempre a mesma. Se eu quiser mudar aqui, eu vou botar meu A para 10, meu B para 5, para 6. É, para 5, para 7. Aí a distância muda. Mas se eu mudar aqui, ó. D de lugar, a distância continua sendo a mesma. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. E obrigada pela edição. Tchau.